Alô, alô, aqui é o Irineu Pug, CEO da Insidercom. Você sabia que a nossa empresa ajuda no planejamento estratégico e na análise dos impactos sobre a imagem? Pois é, promovemos mídia trainings com porta-vozes, fornecemos relatórios e clippings das repercussões e muito mais. Acesse www.insidercom.com.br e conheça nossas soluções. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o Insidercast Lambejos. Opa! Esse é o Insidercast, eu sou o Fábio Oliveira e hoje vamos falar de relações mais humanizadas no ambiente de trabalho. Olha só, uma pesquisa do International Stress Management Association revelou que 9 em cada 10 brasileiros no mercado de trabalho apresentaram sintomas de ansiedade e 47% deles tiveram sinais de depressão. Meu Deus do céu! São inúmeros casos de afastamento de colaboradores por depressão, estresse, abusos, entre outros fatores, por conta do trabalho, que transformam escritórios do mundo todo em ambientes que não permitem o colaborador desempenhar o melhor dos seus talentos. Mas, afinal, como combater isso e ter relações profissionais mais humanizadas? E para falar desse assunto, eu trago aqui o Adilson Souza, que ele é mentor de líderes e tem mais de 30 anos em administração e desenvolvimento humano nas organizações. Ele também é autor do livro Liderança, Espiritualidade e Humanizando as Relações Profissionais. Adilson, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Olá, Fábio! Muito obrigado! Obrigado aos ouvintes aqui. É um privilégio estar com vocês e ver pessoas como vocês e os ouvintes que estão nos acompanhando aqui. É interesse por essa temática. Isso já mostra de cara que as pessoas não querem só um lugar para trocar o seu tempo para um salário. Elas querem estar em bem, sobretudo. Muito obrigado por essa oportunidade aqui. Olha só, Adilson, o BAPO de hoje promete. A gente está esquentando aqui os motores da nave. E olha quem apareceu na nave hoje. Finalmente! Eu vou chamar aqui a Bárbara Rodríguez, que voltou da sua viagem ao mundo. Como foi, Bárbara, essa viagem? Oi, Fá! Oi, Insiders! Adilson, seja bem-vindo! Ah, eu rodei esse mundão aí com a minha nave, né? E vim para onde? Na primeira cidade do Brasil, né? São Vicente. Pousei aqui. Por aqui vou ficar por um tempo, perto do mar. Num cenário novo. Tudo novo, tudo diferente. E vambora! Vambora que eu já tenho pergunta engatilhada aqui para a Dilson, hein? A Dilson, eu queria falar sobre cenário do ambiente de trabalho com você. A necessidade de se construir uma nova forma de liderança, que não considere só a ideia de bater meta, alcançar resultado financeiro, tem levado os profissionais de diferentes áreas a rediscutir processos e comportamentos dentro do ambiente de trabalho. Qual é o atual cenário das relações de trabalho na maioria das empresas brasileiras no que se refere à humanização das relações de trabalho? O ambiente de trabalho ainda é muito hostil? Obrigado pela pergunta, Bárbara. E aí, a gente tem um cenário que é um cenário desafiador. Porque o modelo de liderança que as organizações estão pedindo, estão necessitando, elas chocam com o modelo que nós tivemos até, e ainda é muito presente, mas recentemente, que eu falo de 10 anos, a gente só falava de liderança trazendo a questão de comando e controle. E esses caras não conseguem mais funcionar bem com seus times. Porque é muito mais do que isso, é a sua capacidade, enquanto líder, de influenciar as pessoas para realizarem algo e que não basta ser bom só para a empresa, tem que ser para a relação estabelecida. Então, esse mundo, esse cenário que a gente está vivenciando, ele traz uma necessidade de empurrão para a mudança. Porque não é mais um convite, já deixou de ser convite durante muito tempo, as pessoas que tinham a visão mais ampla, convidavam as pessoas para vir. E agora, ele é mandatório, e o mandatório vai te fazer crescer, porque é pela dor, é a dor no sentido de que eu ainda não sei fazer isso, mas eu só consigo continuar nesse processo se eu me predispor a aprender. E essa é a moeda mais preciosa que nós temos nos tempos atuais, nossa capacidade de aprender. E somado a isso, a segunda moeda mais preciosa é o tempo. E quando a gente começa a colocar nesse processo evolutivo, nesse cenário que pede uma mudança, pede outra forma de lidar com as pessoas, de humano para humano, trazendo a visão mais espiritualizada e que você conduz isso da melhor forma, ela coloca no eixo central desse processo de mudança, o ser humano no seu processo evolutivo, da sua essência evolutiva, para que ele consiga conduzir as pessoas, naquelas organizações, para o seu melhor. E aí, o que é fundamental a gente olhar? A moeda mais importante no tempo de hoje é o aprendizado, a nossa capacidade de aprender, e a segunda é o tempo. E talvez, nem necessariamente precisa ser nessa ordem, talvez elas sejam juntas, aprendizado e tempo. Porque a coisa que determina a sua capacidade também de evolução é nesse tempo que é temporário, das nossas vidas temporárias, e elas são, e muitas vezes o que acontece? A empresa, ela quer que aquelas pessoas sejam definitivas, porque elas são tão extraordinárias. E às vezes, as pessoas querem que aquelas organizações também sejam definitivas. E essa talvez seja a principal incoerência do mundo que a gente vive. Colocar coisas temporárias, definitivas, perdão, em coisas temporárias. E qual que é a grande chave de tudo isso? A gente entender que aquela relação, ela pode e deve ser próspera, olhando para um tempo que a gente tem. E esse tempo pode ser o tempo da vida. Mas se a gente olhar que é um tempo, a gente vai se empenhar a oferecer o melhor naquele ambiente, naquele contexto, com aquelas pessoas. Então, esse é o cenário que provoca o ser humano ali ir direto para o seu centro, para trazer sua força para oferecer para o mundo, que merece ser melhor. Mas ele vai merecer também ser melhor a partir do momento que nós, enquanto seres humanos, acreditamos que a gente pode ser uma entrega melhor para o mundo. No finalzinho do ano passado, eu coloquei na minha mensagem de final e início de ano, o que o mundo pode esperar de você? Não é o que você vai esperar do mundo, o que o mundo pode esperar de você? Quando a gente coloca isso, a gente coloca num centro do processo de mudança, devolutivo e não da dependência. Nós somos o protagonista desse processo. Me empolguei com a minha resposta aqui, Bárbara e Fábio. Vamos lá! Super empolgado e eu fiquei já muito animado com todo o conteúdo que você passou aqui já para os insiders. E um ponto que me chamou muito a atenção na sua fala e também no seu livro, que você fala muito da liderança espiritualizada. Eu queria que você entrasse um pouquinho mais a fundo, o que seria essa liderança espiritualizada? E eu também estou entendendo que ela não tem nada a ver com religiosidade, está certo? Certíssimo, certíssimo, Fábio. Eu sempre me interessei pela essa temática de conexão da espiritualidade. E até eu mergulhar no meu doutorado, eu só via exemplos que associavam espiritualidade à religião. E eu sempre achava aquilo muito limitado. Desculpa a minha ignorância, mas eu achava limitado porque essa visão é mais ampla do que isso. E aí, felizmente, eu encontrei alguns apanhados que trabalhavam a espiritualidade por conta dos valores da espiritualidade, que são os valores universais. Exemplo de confiança, respeito e justiça. E a coisa que mais me levava para esse estudo, para envolvimento com essa área era perceber nas pessoas que eu tinha oportunidade de conviver algumas incoerências. E a incoerência é a coisa que mais detona, que mais enfraquece relações, discurso e prática. Todo mundo viu falar disso. E quando eu começava a olhar isso, eu falava assim, é mais amplo do que isso. Ou a pessoa consegue internalizar, ou se propõe esse movimento de internalizar para que isso vire numa prática efetiva, isso muda tudo. Enquanto isso só estiver no pensamento, é pensar, sentir e agir. Se não tiver essa conexão, não gera esse movimento integrativo. E aí eu tive uma feliz coincidência, Fábio, Insiders e Bárbara. Eu observando muitas pessoas que eu convivo, e aí eu nunca perguntei para essas pessoas, esses líderes, qual era a religião deles. Nunca tive essa curiosidade. Na verdade, eu nunca tive essa curiosidade. Mas eu era muito atento ao que essas pessoas praticavam. E isso era o que mais me conectava a eles. E aí eu peguei, finalizado o meu livro, eu cheguei e falei assim, eu vou pedir para um cara que eu super admiro, que é o Pedro Weingart, para que ele escreva o prefácio do meu livro. E aí eu falei, poxa, o que vai dar nisso? Porque eu sabendo da prática dele, de que ele praticava esses valores da espiritualidade, e também sabendo que ele é ateu. E aí eu pedi para ele escrever o prefácio. E ele escreveu. E aquilo confirmou, é tudo aquilo, ou parte daquilo que eu acredito. Porque o que você pratica é o que atribui valor. Então, quando eu vejo o Pedro interagindo com o time, um cara humano, um cara respeitoso, um cara confiável, então, ele é o cara. Então, isso abraça uma questão que dissocia dessa questão da religiosidade. Eu só quero aproveitar aqui, e eu sempre falo, isso faço nas minhas palestras, em congressos, em empresas, que a minha esposa, que compartilhou isso, a Sumai, que compartilhou um exemplo, que eu uso, ele representa bem o que é a diferença de espiritualidade e religiosidade. Então, eu vou pedir para que vocês imaginem aí uma jarra transparente com água, uma água pura ali. E aí, nessa mesma mesa, você imagine várias taças, copos, em formatos distintos, diferentes, tamanho, largura, cor e tal. Então, a metáfora para explicar a diferença de espiritualidade e religiosidade é o seguinte, o que está dentro da jarra, que é a água, é a espiritualidade. Na hora que a gente pega essa jarra e despeja em cada um daqueles recipientes, ele assume uma forma. E quando ele assume essa forma, o que acontece? Ele nos separa. E eu me atento a falar com as pessoas, com as empresas, do que nos une, que são os valores, que estabelecem essa conexão desses valores universais, que você, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, você quer ser respeitado. Você quer pertencer a alguma coisa que faça sentido na sua vida. Então, e aí começa a ter toda uma configuração muito diferenciada para isso. E a liderança espiritualizada é aquela que traz esses valores universais, esses valores da espiritualidade, que permite a gente conviver da melhor forma possível. Eu sou um curioso. Eu sou mais curioso do que estudioso, tá? Mas a curiosidade faz com que eu estude também, né? Então, vamos olhar um pouquinho disso. E eu tenho um lugar num mundo que eu ainda não conheci, que são as Ilhas Maurícios. Eu faço intercâmbio de negócio cultural, eu já fiz em 18 países. E as Ilhas Maurícios, eu tenho um documentário que fala que a Ilhas Maurício é um dos lugares onde eles convivem da melhor forma com a diversidade. E sabe por que isso acontece? Porque eles estão numa ilha, no meio do Oceano Índico, se não me falha a memória, com um milhão de habitantes, comparativamente a uma cidade como Campinas, e que o indivíduo que está lá, de uma cultura, de uma etnia, de uma linha religiosa diferente da outra, ele sabe que ele precisa do outro. Um dos grandes problemas do mundo é que a gente acha que não precisa do outro. E precisa do outro. Quantas vezes nós já escutamos pessoas falando Ah, mas eu consegui tudo sozinho. Mentira! Mentira que você conseguiu sozinho. Você colocou a sua energia, colocou, mas você não conseguiu sozinho. E sabe que você não conseguiu sozinho? Porque você, quando você saiu da sua casa, para ir até a faculdade, você teve alguém que te levou. Foi ou no ônibus, ou no Uber, ou no trem, Alguém te levou até lá. Então, fala que conseguiu as coisas sozinho, porque você não conseguiu sozinho. Teve muita gente, muitos heróis anônimos, aí, que estão construindo esse mundo, que é um mundo extraordinário, que a gente ainda não sabe dar tanto valor. E a pandemia, sobretudo, tem ensinado algumas coisas bacanas para a gente. Espero que a gente aprenda de fato. Ela tem ensinado. Aprender é outra história. A Dilson, até abrindo um parênteses, antes da gente continuar o papo aqui, eu fui me empolgando, fui me apresentando, fui já te perguntando, e esqueci de mencionar que o Clayton hoje não está presente aqui com a gente, porque ele continua aí nas andanças dele pelo mundo também, mas, em breve, ele estará de volta. Agora, retomando a nossa pauta, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre espiritualidade dentro do trabalho mesmo. Por que você traz essa espiritualidade que você estava comentando aqui com a gente, essa jarra de água, que vai completando os copos aí, para o mercado de trabalho? Como ser mais feliz e produtivo no mercado de trabalho, não se esvaziando, mas se enchendo de tudo isso? Legal. Então, vamos olhar para algumas práticas dos ambientes e algumas não práticas, ou algumas coisas que vão na contramão disso. Então, como que a gente se nutre da espiritualidade nesse ambiente de trabalho? E aqui eu vou colocar algumas práticas de valores que vão fazer com que as pessoas se sintam bem. Eu comecei falando muito da questão do respeito aqui, que é um ponto que ele é fundamental. A gente tem ideia do tamanho da trombada que é quando você não é respeitado? na sua diversidade, nas suas opiniões, nas suas ideias? E quanto isso afeta o clima? E quantas pessoas que vocês conhecem, que vocês estão ouvindo, talvez vocês sejam um ouvinte, que toma remédio para ir trabalhar? Você conhece alguém? Se você não toma, ótimo, bacana. Mas quantas pessoas... E hoje, ir para trabalhar não significa que você saia da sua casa, você trabalha na sua casa, com toda essa questão que você está vivenciando, certo? E aí vale quanto os ambientes permitem conversas francas, conversas que você possa expressar o que você sente. Quando eu comecei a trabalhar nessa área de pessoas, era departamento pessoal, e eu ouvia de alguns chefes. Não, eu tive chefes muito extraordinários nessa trajetória, mas eu escutava muito das pessoas que eram líderes em outras organizações, e algumas delas até que eu passei, mas não foram tantas, e eu tive bons exemplos, que é, na hora que você chegar aqui, deixa seus problemas lá para fora. E aí trabalha aqui, depois você volta e pega. Seu filho está quase convulsionando, cara. Não dá para deixar esse problema lá fora. Porque eu levo... Senão, eu e a empresa temos um problema, porque eu vou lá manusear uma máquina, e aí teve um acidente de trabalho com morte. Como que é isso? Então, a ideia é você, nesse ambiente, promover um dos valores fundamentais da espiritualidade, e aí tem que ter coragem para fazer isso, que é promover a maturidade. Maturidade para as pessoas. E essa maturidade significa convidá-las para sair da zona de conforto. E tem algumas situações que não dá apenas para convidá-las. ou a gente evolui, ou não dá para estar junto. Porque não há relação justa. E aqui eu vou trazer dois exemplos, eles são pesados, mas eles são necessários para a gente entender de como a gente traz isso. Ou quanto a omissão dessas coisas pode impactar de forma devastadora o ambiente. Então, esse é um dos casos que eu conto nas minhas palestras, e alguns que estão no livro também, que assim, tinha um gerente de manutenção que o cara era extraordinário no que ele fazia, e tão extraordinário que as pessoas, putz, adoravam ele. E aí foram tentar entender um pouquinho como que era esse processo, o cara era fantástico. O cara era bom tecnicamente e fantástico. E aí, só que a relação dele de ser um cara fantástico era com os pares e quem era acima. Quem era baixo era outra história. Então, de usar paralepípede e ferradura. Daqui para baixo, da minha linha para baixo, eu batia forte, mais forte mesmo. E aí batia forte, não na agressão física, obviamente, mas na fala, aquela devastadora, humilhante. E aí essa área começou a perceber, o RH começou a perceber que havia uma rotatividade muito alta e aí teve aquelas coisas de entrevista de desligamento, que é muito interessante, quando isso é usado. E aí foram verificar e identificaram esse processo. Bom, identificaram esse processo e aí sobe essa informação para o diretor. Fala assim, olha, está acontecendo isso aqui, a gente precisa dar um jeito. Ou a gente desenvolve esse indivíduo, que é tira da zona de conforto, ou a gente manda ele embora, porque algumas coisas aqui estão de uma gravidade considerável. Aí eu vou conversar com ele, é aquela coisa de cozinha ali, vai levando, vai levando, vai levando. E aí o RH felizmente relatou isso nessas conversas. E aí chegou um determinado momento que esse executivo de manutenção, esse gerente de manutenção, ao chegando na empresa, ele foi golpeado por um recém-contratado e esse golpe acabou com a vida desse gerente de manutenção e acabou com a vida desse cara que fez esse golpe. Essa pessoa que fez isso não tinha nenhum antecedente criminal. A omissão de uma diretoria foi devastadora para duas famílias altamente impactadas. o permitir alguns comportamentos na empresa vai custar muito caro. Vai custar muito caro hoje por assédio moral, por vida. Então, não dá para permitir algumas coisas. O cara lá é só no chicote. Cara, você vive em que mundo? E algumas empresas olhando que esses executivos ou esses profissionais entregam resultado, está tudo certo. Não, não está tudo certo. não está tudo certo. E aí, eu vou trazer um relato em paralelo com esse. Eu estava um dia na consultoria, aí me liga um diretor de uma grande empresa de mais de 6 mil funcionários. Eu falo, a gente quer bater um papo com você porque a gente tem uma situação aqui com o diretor e a gente quer te ouvir. Quem vai conversar comigo é eu e o presidente. Você tem disponibilidade? Eu falo assim, olha, como vocês estão agora, daqui a uma hora que é o tempo que eu levo para chegar aí. Ah, eu estou indo aí, agora. Aí eu fui lá e aí eu percebi que depois era muito... Aí a conversa deles para começar foi o seguinte, olha, esse cara traz os melhores resultados. Todo ano, a área dele é que traga os melhores resultados. Aí eu brincando com ele, eu falei assim, você quer que eu faça que ele traga mais resultados? É isso? Por que vocês me chamaram aqui? Eu falei assim, não, Adilson. Esse diretor tem um comportamento péssimo. Péssimo? É, porque ele faz isso e isso, humilha as pessoas, destrata, esculacha as pessoas no monte com os demais colegas e tal. E aí eu fiz, que é a minha principal habilidade, eu faço perguntas. Eu fiz a seguinte pergunta. Se a gente pegasse esse currículo desse profissional e apresentasse para o concorrente, o que aconteceria? A contrataria na hora. Puts, muito interessante. Esse cara é muito bom mesmo, né? Eu falei assim, e se a gente colocasse nesse currículo esses comportamentos? Algum concorrente contrataria? Eu disse assim, nem pensar. E vocês? Aí eles silenciaram. Quando eles silenciaram, eu falei assim, olha, você está falando que esse profissional traz os resultados mais alto nível? Que bacana. Eu falei assim, vocês têm ideia de quanto que custa uma multa por assédio moral e o quanto isso vai manchar a imagem da sua empresa? Pagaria tudo isso se você está ainda no lucro? Que era a pergunta que eu tinha que fazer ali. Porque o cara só olhava o número e o número é burro. Quando você não percebe como a equipe foi conduzida para chegar naquele número. e aí houve o silêncio deles dois e aí eu contei esse caso que eu contei há pouco. E aí eles olharam para o outro e falaram assim, a gente corre esse risco aqui. Ele já foi ameaçado de morte várias vezes. E aí a gente fez um... Eu falei assim, a gente tem que... O que a gente faz com isso? Eu falei assim, dá para fazer alguma coisa, mas tem que ser agora. se você quiser a gente conduz essa situação aqui. Chama ele e fala assim, você tem tanto tempo para mudar esses comportamentos que essa empresa não admite mais. Mas tem que falar olho no olho e se nesse tempo ele não mudar, você não vai poder voltar atrás. Você vai ter que mandar esse cara mesmo entregando esse resultado. Vocês estão dispostos a fazer isso? Estamos. Chamamos, teve essa conversa e aí naquela situação a gente deu um apoio de um profissional que trabalhava com coach. Hoje é um coach mais mentoria para essa posição. E em três meses ele entrou, esse diretor entrou na sala do diretor de RH e disse o seguinte, obrigado. Obrigado, obrigado por vocês darem essa oportunidade. E isso me fez olhar para a minha vida de forma de que eu corri um risco de perder o crescimento dos meus filhos. Então, atribui valor à mudança porque a profissional que trabalhou, que é a que eu vou falar o nome dela, Rosa Mascarenhas, que foi minha sócia, ela criou uma mudança com significado. Quando a gente fala dos valores da atividade, é criar a mudança com significado. Ninguém muda porque muda, porque é bonito ou feio. Muda porque enxerga algo diferente do que enxergou. Os psicólogos de plantão sabem que percepção não é certa ou errada. Percepção é percepção. Se você amplia essa percepção, faz algum sentido de você se movimentar. Se você não ampliou a percepção, fica onde está. Essa é a resposta que nós damos naturalmente. Me empolguei com as respostas para a Bárbara e Fábio e saídas de plantão. Foi ótimo, Adilson. Adilson, entrando um pouquinho, você deu esse exemplo que foi muito interessante desse diretor que foi praticamente salvo de um possível problema jurídico ou até de morte, como você falou do outro caso que foi mais crítico. mas a pergunta que a gente quer fazer para você, há espaço em um ambiente de tanta competitividade, de tantas metas, de tanta pressão para um líder ser mais espiritualizado, como você disse? É possível ter ou 8 ou 80 ou é necessário fazer um balanço, um meio termo entre os dois? Fantástico. Obrigado pela pergunta. Eu gosto porque essas respostas, quando elas vêm com exemplos, é o que acaba ilustrando melhor a minha fala. Tem espaço e eu vou até trazer algumas questões que surpreendem positivamente. Enquanto, qual que é o fator de conflito? As empresas até então e a consultoria também, eu já vi muita consultoria, felizmente eu não pertenço a esse grupo de consultorias, mas consultoria fala assim, olha, tira, desculpa, tira a sangue e lá me entrega o melhor resultado, o cara lá fazia isso. As consultorias fizeram algumas bobagens homéricas, porque ia lá atender uma necessidade daquela organização e aí era o que você precisa. Então tem coisa que eu faço e tem coisa que eu não faço. Eu preciso ter claro isso para mim dentro do meu negócio, dentro da minha... O que acontece com a competição? A competição vai estabelecer um ganhador. E qual que é o grande problema hoje quando a gente olha para a organização? O líder estimula tanto a competição que nós jogamos no mesmo time. Fábio, nós somos atacantes, você quer ser artilheiro, quer ser artilheiro. Nosso time já está perdendo, cara. Tem que ter algo maior com a gente e para a gente. Não é esse olhar... A competição faz você olhar para você só. Mas a gente vive no mercado que pode ser lá o Oceano Vermelho e o Oceano Azul. Estratégia do Oceano Azul. Então, como a gente usa a nossa... a nossa colaboração para competir com o mercado? Não entre a gente. E esse é um dos fatores. Porque ao estimular a colaboração, a cocriação, ainda mais quando estou falando dessa questão das diversidades, das diferenças de gerações, se a gente não tiver inteligência para fazer isso, vai dar muito de beosa e muitas coisas ruins. E aí que Insiders, Bárbara e Fábio, eu quero trazer um exemplo que foi uma grata surpresa e eu falo sempre do seu nome quando puder, dos nomes dessas pessoas que eu acabo citando. E eu fui convidado para fazer uma palestra lá, uma interação com o time de controladoria da Rede Ímpar. E quando eu chego lá, eu fui apresentado para o CFO, que é o Van Nyon, e aí ele abre o evento para depois me apresentar, para depois me entregar para o time dele, falando de felicidade, de espiritualidade, de amor. E aí eu quase falei assim, putz, eu vou abraçar e eu vou beijar esse cara aqui porque, obrigado, obrigado por usar uma área que é uma área de números, mas que ele traz outra representatividade. Eu sou fã do Van Nyon, eu falo isso para ele, porque esse cara, ele se dispôs a trazer um conceito que humaniza as relações, não é porque você lida com números que as pessoas são números. E naquela ocasião ele compartilhou também uma fala do presidente da rede ímpar e faz todo alinhamento. Então, se eu tiver, como eu já tive algumas situações, porque o que acontece, o impacto disso é fantástico a gente falar aqui. e eu tive no finalzinho de outubro eu tive um problema de saúde, tive o covid no auge desse problema de saúde e fui internado. Eu fui internado, eu pedi para ser internado aonde? Na verdade, aonde eu vou no pronto atendimento e aqui eu vou falar o nome da empresa porque cabe aqui do 9 de julho que é da rede ímpar. Então, se eu trabalhei com aquelas pessoas que têm esse olhar que vão procurar sempre praticar numa situação de vulnerabilidade de saúde para quem que eu me entrego para aquelas pessoas que eu tenho convicção de que elas estão empenhadas em fazer o melhor em prol do outro. Então, algumas têm espaço que têm que ter coragem sobre tudo e têm que ter coragem aqui para você trabalhar os seus próprios argumentos e a sua influência e a sua capacidade de influenciar quem toma a decisão. Mesmo que você seja o dono da coisa toda, você tem um conselho, você precisa influenciar o conselho para entrar com a mudança. E esse é um ponto-chave que vem ao encontro da nossa necessidade para promover as coisas que estão acontecendo. Por que algumas empresas continuam tendo dificuldade de contratar gente? Porque o modelo quadradinho não permite você, não permite a sua evolução. E se a empresa não tem essa abertura, ela pode correr um risco que pode custar a sua sobrevivência. Então, se ela não tiver um mindset, uma abertura para poder experimentar uma evolução da sociedade, ela coloca em risco a sua própria existência. A Dilson, falando sobre liderança e empatia, muita empatia pode gerar um risco, se a gente pode dizer assim, de tornar o líder mais permissivo, onde tudo pode, ou eu já vou até emendar mais uma pergunta aqui, como você diz no seu livro, que os líderes só mostram a pior versão de si mesmos. Por que isso acontece? Então, eu queria que você fizesse esse contraponto entre quem é permissivo demais e quem não se mostra na realidade como é. Tem duas, a gente vive num mundo em que as pessoas, boa parte delas usam suas máscaras, suas armaduras, e acho que a primeira é questão equivocada quando a gente fala de liderança espiritualizada, ou alguns falam de liderança humanizada, e ela se encontra, obviamente, de que é o líder bonzinho. Não. Não tem nada a ver com isso. A gente vai precisar ter uma relação aberta e transparente para falar até onde eu posso ir com você e onde eu não posso ir com você. E essa transparência pode gerar até instabilidade nas relações. mas ela já gerou quando você não é honesto, quando você não é genuíno. Você já perdeu, porque um dia isso vai ser percebido, e quando você for percebido, esse processo, que é o primeiro alicerce das relações chamado confiança, ele rui, ele dissolve, ele desaparece. e todos nós sabemos que a confiança é algo que se leva um bom tempo para você conseguir. Mas é muito rápido para você perder. E aí vale algumas coisas que a gente vai trazendo ao longo do tempo que vão fazendo com que isso aconteça, às vezes, no menor espaço de tempo. Que você acaba sendo merecedor da confiança de alguém para você seguir. E esse caminho, ele vai ser alimentado por aquilo que você vai dando pela confiança estabelecida. Pelo alimento que você dá para a confiança. E aí eu peço licença aqui para compartilhar uma situação. No passado, quando eu morava num apartamento atrás do Max Ludi, trabalhava na AGF Brasil Seguros, morava em Francisco Morata, eu aluguei, eu gastava quatro horas de condução, duas para vir, duas para voltar, aluguei esse apartamento e aí ia a pé trabalhar, maravilhoso. E aí chegou um tempo e assim era tudo muito bem controlado, o proprietário falou assim, eu estou vendendo apartamento. E aí eu sei que por uma, sei não, fiquei sabendo naquele momento que eu tinha que ser o primeiro a concordar que eu não que eu não podia comprar porque eu terei a preferência porque eu já estou como ele, não sei se essa lei mudou. E aí ele falou, só que eu não tenho como negociar com você. Eu preciso que você assine porque o negócio é muito bom, muito vantajoso para você e eu vou te colocar em contato com o cara que está comprando porque ele não quer o apartamento. Ele quer vender a casa, quer uma troca, tal. E aí ele veio para conversar comigo, eu assinei, dois dias depois ele veio porque eu confiei e chamava até Fábio, o dono do... E aí o Fábio me apresentou o Cláudio, o seu Cláudio, que era dono de a minha imobiliária e aí ele falou assim, olha, o apartamento eu negociei por tanto e aí eu estou vendendo por tanto para você. Você tem esse dinheiro? Aí eu falei, puxa, deixa eu ver. Aí eu juntei tudo, pedi empréstimo, tal. Aí eu fazia as contas, meu salário não ia dar para pagar, tal. Mas eu falei, eu tenho tanto. Ele falou assim, olha, isso não dá, mas eu tenho uma proposta para te fazer. O cara tinha me conhecido alguns minutos ali. Ele certamente já vinha com a estratégia para negociar comigo. Eu preciso comprar um carro para minha filha. é um carro X lá. Eu estou vendo, se eu financiar em 36 meses, dá isso para a parcela. Você consegue pagar isso para a parcela? Que era o valor do carro, mas eu ia pagar em 36 meses. Eu falei assim, dá para pagar. Então, negócio fechado. Ele falou assim, olha, você vai receber um carnê, carnê, faz tempo que alguém não ouve falar de carnê. O carro vai ficar no nome da minha filha, né? Por quê? E eu preciso confiar que você vai honrar todas as parcelas em dia. Posso confiar se pode confiar. Então, alguns inputs que talvez não estejam em um campo mais direto de compreensão, eles estão dando alguma informação. outra coisa que vale aqui, que é essa construção, nesses mais de 30 anos nessa área de pessoas, a minha empresa já prestou consultoria para o setor público na esfera municipal, estadual e federal. E aí, nesses tempos todos, eu felizmente, eu nunca tive nenhuma proposta indecorosa. Aí, uma conversa com uma amiga, eu falei, putz, estou muito feliz, né? Porque, eu ia repudiar se isso viesse na mesa. Ela olhou para mim e disse o seguinte, a Dilso, a sua postura não permite que alguém coloque uma proposta indecorosa na mesa para você. Eu falei, obrigado, né? Porque é aquilo que você vai dando de impulsio, que assim, isso tem a ver comigo ou isso não tem a ver comigo. bom, eu espero ter respondido essa pergunta aí também dessa última aí, Bárbara e Fábio, da questão desse alimento dos valores e aí a confiança para mim é um dos fatores super, mega importantes que no latim é confides, fé conjunta, junto com o outro e de como a gente pode caminhar juntos, acho que esse é o ponto, de como a gente pode caminhar juntos e aí deixa eu aproveitar porque isso vai ser eu publiquei um artigo eu e minha esposa sobre é uma série Irmãos à Obra Reforma das Estrelas vai lá, se quiser no no meu LinkedIn vai lá e procura que tem esse artigo e aí eles estreiam com Brad Pitt, né? Então, nada mais, nada menos do que um cara super de destaque e aí qual que é a proposta lá? Eles, essas estrelas, elas fazem uma reforma para alguém que foi especial para eles e o Brad Pitt fez para a maquiadora que acompanha ele há mais de 25 anos, alguma coisa assim e na fala dela tem uma coisa que é fantástica ela fala assim eu não sei depois de tanto tempo de carreira eu não sei se as pessoas se eles me contratam porque eles porque eu sou tão boa assim mas uma coisa eu tenho certeza eles me contratam porque eles confiam em mim isso é um máquina que é arrepiê aqui desculpa não dá para então você imagina eu estou arrepiado de falar um exemplo que é fantástico porque quem confia você quer que esteja por perto porque tem uma colaboração uma contribuição que vai além só daquela entrega eu enquanto professor eu não sei se eu sou tão bom assim mas eu toco em aspectos que dão despertar você traz uma visão humanizada para essa questão isso é fantástico você poder ouvir porque não está além do conteúdo o conteúdo você vai pegar mas o que eu estou trazendo aqui nessa fala nessa interação nesse envolvimento de estar junto com o aluno que está junto com o executivo que está junto com a empresa que faz ele olhar o que ele não está conseguindo enxergar porque se ele quer um cara que faça enxergar você não faz um sentido estar com o outro muita coisa tem assunto para a gente falar eu estou empolgado mas eu preciso monitorar o tempo que a gente tem Fábio e Bárbara sensacional Adilson como você consegue inspirar nas suas palavras a gente que está aqui gravando e com certeza o Insider que está ouvindo agora a gente no podcast ou que está assistindo a gente no Youtube mas eu queria trazer um lado do Adilson que a gente não vê que é o lado Adilson humano já que o Adilson fala da humanidade nas relações de trabalho como um mentor mas a gente quer conhecer um pouco mais do Adilson e eu achei até muito bacana Adilson que a gente trabalhou na mesma empresa só que em épocas totalmente diferentes e a gente estava lembrando até do seu Montei que é um símbolo lá da AGF e até hoje depois de tanto tempo que saiu da empresa lembrado pela sua liderança inspiradora e humana ele passava na mesa de cada colaborador independente do cargo para conversar com o colaborador você não vê mais isso nos dias atuais um presidente de uma empresa indo na mesa de um estagiário então o Adilson deve lembrar muito bem dessa época e eu não peguei o seu Montei naquela época mas até hoje falam dessa história e acho que até aproveitando para falar dele eu quero até aproveitar eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo porque eu quando entro numa numa atividade que tem grupo lá quando estava no presencial quando tem presencial eu vou passar lá um dia com o grupo tenha vinte ou cem na primeira uma hora eu vou saber o nome de todo mundo e vou chamar o nome de todo mundo pelo nome daquelas pessoas que estiverem ali o seu Montei ele é presidente ele chama todo mundo pelo nome esse cara não existe não ele existe que eu estou vendo ele aqui o seu Montei ele sempre foi para mim uma pessoa à frente do seu tempo então e é maravilhoso você ver o projeto que ele toca que é a aba na empolgação a alegria a dedicação quando eu vejo ele com mais de oitenta assim ele continua sendo a figura mais jovial que eu tenho a oportunidade de conhecer e assim ele deixa um legado ímpar ímpar para nós tanto é que eu cito para mim especialmente eu cito ele como a minha maior referência de liderança e quando eu posso estar com ele seja cinco minutos eu me maravilho agora o Adilson deixa eu aproveitar aqui que esse é um ponto também eu sempre vi de um determinado momento da minha trajetória de vida eu vi que o meu trabalho é o que ia me me lapidar para o mundo tá o meu trabalho que eu faço me lapida para o mundo olhando o meu papel enquanto filho enquanto irmão enquanto esposo enquanto pai é esse contexto porque eu vou sempre me cobrar no quesito coerência né então quanto eu sou coerente com tudo aquilo então é uma 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 eu fecho o livro com fator de gratidão e aí eu sempre procuro agradecer constantemente é tudo aquilo que eu tenho e que eu tive e que me impulsionaram para estar onde estou e aí já que a gente falou do livro aqui teve dois lugares que eu fiz questão questão de lançar o meu livro um que foi a cidade por onde eu morei durante 14 anos meus pais moram lá tenho amigos que foi Francisco Morato fiz questão de lançar meu livro em Francisco Morato e eu sempre falo que apesar desse branco do ar-condicionado eu sou sergipano de uma cidade chamada Japoatã então até brinco às vezes e até eu estava dando um curso na SPM e teve uma pessoa que alguém conhece algum ser que nasceu em Japoatã e aí é milhares de pessoas eu já tive contato com 350 mil pessoas nas minhas palestras e cursos e aí numa vez lá na SPM uma pessoa levanta a mão e diz o seguinte eu conheço e a minha avó foi diretora do Josino Menezes com a escola lá de Japoatã e aí eu fiz questão de lançar eu vim para São Paulo com meses de vida e sempre falei da importância das minhas raízes né olhando e ouvindo durante muito tempo as discriminações que se fazia com nordestino com nordestinos com nortistas eu olhava aquelas situações e eu falava assim meus pais não são isso que essas pessoas estão falando e aí o o o eu né sou um cidadão do mundo mas eu sou brasileiro e sou segipano as pessoas falam eu falo faço questão de falar isso e fiz o lançamento lá na minha cidade em Japoatã então acho que é uma forma da gente né devolver para aqueles lugares ou colaborar com aqueles lugares devolver acho que não é uma palavra mais adequada mas é votar para aqueles lugares alguma contribuição que a gente teve é o Adilson hoje né 52 anos tenho três filhos o Tiago de 29 a Liz que vai completar sete e o Lui que tem cinco né são presentes que a vida me permitiu e e por que que eu estou falando e aí trazendo essa questão dos filhos né principalmente com com os pequenininhos agora é quando eu vejo que eu faço alguma coisa de errado eu paro baixo na altura deles olho para eles e peço desculpas papai roucou você porque se eu não puder se eu não puder fazer isso com meus filhos no sentido de reconhecer que eu errei que eu gritei alto que eu esbravejei que eu me descontrolei e eu sou um ser humano falível e se eu não tivesse a capacidade de entender a minha vulnerabilidade e ter a a humildade de olhar para eles e pedir desculpas eu estou fazendo tudo errado então toda vez que eu me 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 veredo isso está na minha veia principal da vida na questão da da liderança espiritualizada dessa temática eu olho para mim e falo assim como está sendo a minha evolução para esse mundo que está sendo criado e que eu estou colaborando com isso então eu 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 sempre me vejo né acertando e quando eu erro e quantas vezes eles fizeram a mesma coisa papai eu errei com você é o exemplo e o exemplo ele vai falar sempre mais alto então é eu sou um ser eu falo que eu apesar de de professor que é uma das minhas áreas de atuação né eu sou um eterno aprendiz e eu eu gosto de estar com jovens e me aproximar deles porque eu quero aprender com eles eles acham que eu vou ensinar eles né na verdade eu vou aprender com eles é uma troca né vamos pensar talvez dessa forma mas é uma um desafio e e a gente precisa alimentar a saúde né das organizações por intermédio de ajudar as pessoas se encontrarem lá né não pode ser somente uma troca de 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 trabalho por dinheiro é muito mais do que isso no livro eu tenho um exemplo muito forte de pertencimento que é da área da saúde que traz muito isso não é simplesmente o que você faz como você faz e pra quem você faz como que isso impacta a vida do outro isso muda muda tudo então eu sou um ser humano falível né procuro sempre acertar erro talvez eu acerte um pouquinho mais do que eu erro e e procuro pedir ajuda também pedir procuro estar é com um grupo de pessoas que me ajudem a a ir para um próximo nível um próximo nível de consciência de aprendizado boa parte das pessoas não usam não não se utilizam da sua rede para se retroalimentar físico mentalmente espiritualmente quantas conversas eu tenho um hábito eu tenho um hábito eu tenho um costume né e hábito também de chamar as coisas as pessoas para ir em casa para fazer um churrasco e aí tem abobinha também para quem não come carne tá ou faz ou prepara um bacalhau lá algum alimento porque é delicioso você poder fazer isso para para as pessoas com as pessoas então esse é meu lado né é de de colaboração até antes de se fechar essa questão desse trânsito se fechar não de se limitar mais esse trânsito duas coisas que eu sempre fiz com com orgulho né principalmente depois que veio o livro que acabou sendo uma coisa de aumentar esse nível de colaboração toda vez que eu embarcava no avião e eu sempre sempre adorei andar de avião eu durmo antes de decolar assim eu tô no relaxamento total total quando eu viajo de avião e eu sempre deixava né depois do meu livro um livro para um passageiro oculto né para o passageiro né colocava lá uma dedicatória e deixava um livrinho lá e algumas pessoas fizeram contato depois e sempre eu faz nos últimos tempos eu tava fazendo uma 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 interação eu tô indo como eu tive pra em Maceió um ano pouquinho atrás eu tô indo pra Maceió eu tenho uma hora disponível do meu tempo pra bater um papo com alguma com alguma ONG e aí eu fui na comunidade de Vergel falar com com um grupo manda ver acho que alguma coisa assim e aí eu falei com jovens que estavam no processo de formação e fantástico é o o quanto eu disponibilizo né o meu tempo pra estar com as pessoas colaborando acho que é colaboração e também um exercício de gratidão né que algo tá sendo movimentado e assim que você aproveita esse caminho pra fazer a coisa da melhor forma acho que é isso deixa ainda 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 dessa questão pessoal né acho que vale eu parei ali nos meus filhos e tenho uma esposa que é maravilhosa que a gente tá nessa trajetória juntos há um tempo né a gente teve algumas rodagens antes pra gente se encontrar né e aí temos esses dois filhos maravilhosos os pequenos aqui e a gente tem essa troca de de chamar atenção do outro quando as coisas não estão indo bem principalmente na relação com os filhos ela muito atenta com isso mais do que eu mas eu quero melhorar né então quando 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 estava pra chegar a nossa a Liz eu falei assim olha dos meus sobrinhos dos meus afiliados eu nunca tive esse hábito de quando é recém-nascido pegar no colo mas eu quero fazer tudo que um pai faz que o pai a Dilson quer fazer então dar banho trocar falda tudo tirando a parte que é exclusivamente da mãe eu tenho eu tenho essa participação com meus filhos porque eu escolhi fazer isso acho que é isso a Dilson que legado você deixa não só pra gente que está aqui conduzindo a entrevista com você mas pra quem está ouvindo a gente e pra quem acompanha você nas suas redes nas suas palestras aonde você onde você vai como o Fá comentou nos bastidores aqui antes da nossa gravação vai muito de encontro com a nossa frase-chave aqui do Insidercast que é no final do dia são pessoas lidando com pessoas né eu acho que esse é o é o grande aprendizado que a gente tem pra passar né não como você disse é ter gratidão e retribuir pra vida tudo aquilo que a gente recebe né infelizmente a gente está chegando no final do nosso papo eu gostaria muito que você deixasse um recado pra quem está ouvindo a gente e as suas redes sociais também por favor legal Insiders de plantão muito obrigado Bárbara Fábio é um privilégio estar aqui com vocês que papo gostoso obrigado por vocês ter me deixado bastante à vontade né eu estou nas redes sociais na maioria delas ali no linkedin a Dilson Souza pode buscar lá eu devo ser o primeiro a aparecer a Dilson Souza PHD que é a minha titulação mas título também não diz muita coisa né mas assim é como vocês vão encontrar lá no instagram a Dilson Souza prof no facebook a Dilson Souza prof de profissional de professor como vocês preferirem tem um canal no youtube também que tem alguns vídeos entrevista na CBN o meu TED Talks que eu falei sobre gratidão e acho que são essas três principais redes sou CEO e fundador da Estação Liberança uma empresa que tem mais de 20 anos 21 anos a gente fez uma repaginação esse ano quando completou 21 anos era a Estação RH a gente deu uma repaginada com foco no fator B que é o fator da espiritualidade então a gente traz isso nas nossas ações nas nossas trocas nos processos de desenvolvimento eu uso um pensamento que ele é balizador e depois eu quero fechar se vocês me permitirem com uma história uma metáfora que ela é alavancadora para mim a mensagem que ela está no marcador de páginas do meu livro que é sementes comuns germinam em solo fértil sementes extraordinárias germinam em qualquer solo nós somos todos sementes e tem uma força extraordinária para brilhar a partir de onde a gente está então eu tenho conhecido gente tão maravilhosa no mundo e eu me apaixono pelas histórias que quando você começa a olhar das origens delas você fala assim poxa que fantástico você certamente que está ouvindo isso você lembrou de alguém ok e aí a coisa que quem já já teve uma palestra uma aula vai lembrar dessa história que eu faço questão de contar que é a minha minha força de entrega e ela é uma história que conta o seguinte que numa cidadezinha bem distante havia um velhinho e chegou um viajante e perguntou para esse velhinho meu senhor como são as pessoas que vivem aqui da onde você vem meu jovem rapaz perguntou o velhinho ele falou assim do lugar de pessoas maldosas pessoas mal intencionadas pessoas terríveis pessoas da pior espécie que ela possa imaginar agora me conte como são as pessoas que vivem aqui aí o velhinho e falou assim são exatamente desse jeito passado um tempo veio um outro viajante perguntou para esse mesmo velhinho meu senhor como são as pessoas que vivem aqui da onde você vem meu jovem rapaz eu venho do lugar de pessoas extraordinárias pessoas de bom coração pessoas fantásticas pessoas da melhor espécie que eu possa imaginar agora me conte como são as pessoas que vivem aqui são exatamente desse jeito respondeu o velhinho aí a pessoa que estava ao lado desse velhinho nas duas situações perguntou como o senhor responde uma mesma pergunta de formas totalmente diferentes aí esse velhinho virou para essa situação e disse nessa vida nós encontramos aquilo que nós estamos indo buscar nessa vida nós encontramos aquilo que nós estamos indo buscar e para que a gente possa encontrar o melhor do outro só uma coisa fazer oferecer o nosso melhor eu tenho plena convicção de que essa minha trajetória por mais de 150 cidades no Brasil em todas as regiões ainda não todos os estados em mais de 18 países eu tenho convicção de que eu sou o segundo viajante porque não teve nenhum lugar que eu fui destratado porque eu fui para levar o melhor que eu tinha que eu tenho reunido até aquele momento da minha vida muito obrigado a todos vocês beijo no coração e eu espero uma hora dessas a gente poder se encontrar né é e e bater um papo vai ser um um instante de sucesso na minha trajetória de vida e de carreira se vocês tiverem interesse em adquirir o livro eles estão esgotados nas livrarias você vai conseguir o formato Kindle na Amazon e o formato que eles vão imprimir na Amazon lá e tem alguns exemplares depois do meu Instagram tem um link lá já foram mais de 2.500 exemplares com dedicatória exclusiva ok então se você quiser entra lá e eu vou mandar para qualquer lugar do Brasil se for se for para outro país a gente dá uma olhada se dá para mandar e a gente vê o que a gente pode fazer tá bom valeu Adilson que carinho e que que sensibilidade de escrever a mão com uma dedicatória exclusiva para cada pessoa eu acho que esse seu gesto resume muito da nossa conversa sobre empatia liderança humanidade eu acho que a gente estava falando até um pouco mais cedo eu e o Fábio eu acho que humildade nunca é demais né eu acho que a gente ter a consciência que a gente é um eterno viajante em aprendizado faz com que a gente chegue cada vez mais longe e o nosso caminho seja ainda mais longo e mais bonito né como diz a frase não importa o lugar onde se chega o que se importa o que realmente importa é o caminho né é a trajetória que a gente percorre né então eu queria agradecer mais uma vez a tua presença obrigada por confiar no nosso projeto obrigado por abrir um tempo na sua agenda para conversar com a gente usar da do mote do seu TEDx gratidão por você compartilhar aqui com a gente tanto conhecimento e compartilhar o seu tempo gratidão Fá por estar aqui com a gente também gratidão ao Clayton que não esteve presente hoje gratidão a todos os insiders que nos ouvem e a gente se encontra no próximo episódio até lá show gratidão super receber aqui o Adilson finalizando aqui o episódio aqui do Insidercast antes eu queria só agradecer novamente o Adilson não é todo dia que a gente tem aqui um escritor um PHD um mentor foi uma grande honra receber aqui todos esses insights essas ideias do Adilson aqui com a gente eu queria deixar só uma frase final que é do Stephen Culver que também é outro escritor ele fala o seguinte sempre trate os seus colaboradores como você gostaria que eles tratassem os seus melhores clientes acho que fecha muito bem esse nosso episódio de hoje que trouxe essa humanidade para todos vocês aqui insiders se você ficou até aqui com a gente até o final quer dizer que você gostou desse episódio então compartilha com a galera vamos fazer essa comunidade dos insiders crescer cada dia mais a gente está impressionado com o crescimento do podcast e você é maior responsável por isso então vamos crescer mais essa família dos insiders também a gente está nas redes sociais no Instagram no LinkedIn no YouTube todos com arroba InsiderCast anota aí arroba InsiderCast e também recebemos críticas por que não sugestões sugestões de entrevistados temos recebido muitas sugestões estamos com a agenda lá para três meses para frente graças a sua participação então manda lá no contato arroba Insider com ponto com olha só acertei dessa vez contato arroba Insider com ponto com eu vou desligando aqui as naves porque nave não desce só sobe e vou ficando por aqui e vou deixando um fui para vocês tchau